A temporada deste ano no Araguaia pode ser a maior da história. As cidades na beira do rio devem receber mais de um milhão de turistas em junho e julho. Pois é, as praias já começam a aparecer ali, aquela areia no leito do rio, e os acampamentos estão ficando prontos. No rio Araguaia correm muitas histórias, uma delas do Valdivino, que gosta mais de ser chamado de divino. Há 20 anos, navegando e construindo a vida nessas águas, ele é um homem realizado. O bom é o contato com as pessoas diferentes que você tem. Cada dia você conhece gente diferente, mas excelente, muito bom aqui a Araguaia. Eu convido todos que venham a participar com nós aqui. Se quiser chegar aqui na Aruanã, procurar o Divino, aí seja bem-vindo que a gente vai fazer um passeio, uma pesca com vocês. Divino largou a construção civil em Goiânia para viver da natureza em Aruanã. Não voltou para a capital, nem para se despedir. Só mandei a carteira para dar baixa. Aqui é tão ruim que eu mandei a carteira para dar baixa porque o lugar me encantou. O Araguaia tem dessas coisas. Muita gente aqui se apaixonou pelo que a natureza oferece. Gente que veio para ficar e gente que vem só quando as praias aparecem. Nesse mês de junho é época de montagem dos acampamentos e dos ranchos. Esse rancho aqui que está sendo construído vai abrigar um bar e um restaurante com capacidade para mais de 500 pessoas. Ele está sendo erguido inclusive enquanto o Rio Araguaia baixa. Mas até o início de julho essa área toda aí vai estar sequinha. A expectativa é receber mais de um milhão de turistas no próximo mês. O Ataíde aproveita o melhor momento do ano para ganhar dinheiro. Agora é parte de banheiro, parte de cozinha, balcão que vou fazer agora para frente e parte da instalação do grupo gerador também. Que tem que, o eletricista tem que vir fazer essa instalação para a gente. Porque sem energia você não faz nada aqui também. Então a gente tem que já dar andamento na instalação. Porque o tempo está passando rápido, né? Quando é feio já começa a chegar o povo. E já quer que elas tenham tudo prontas. Até quem é fã de cidade grande se rende à riqueza desse lugar. É como se fosse um carregador de bateria, sabe? No caso da nossa bateria.